Satoru Gojo conseguiu sobreviver à expansão de domínio do Sukuna na marra, o que foi realmente impressionante. Mas, será que ele sobreviveu foi mais por sorte ou por competência? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas calma, calma, que antes de continuar eu tenho que falar do patrocinador desse vídeo, que é o Yusine. Um aplicativo que concentra tudo, cara. Tem vários filmes, séries, animes e até mesmo jogo de futebol, se você gostar assim como eu. Então, baixa aqui na descrição, está sensacional esse aplicativo. É o aplicativo que eu mais uso, então eu recomendo. Dá para baixar na sua televisão, que é onde eu assisto, ou até mesmo no seu celular. Lá nesse link tem o passo a passo direitinho, é muito fácil de você instalar. E, cara, sinceramente, é o melhor aplicativo que tem aí. Então, baixa, testa, você não tem nada a perder e depois você me fala se você gostou ou não, beleza? A primeira coisa que a gente tem que deixar bem clara aqui nesse vídeo é que o Satoru Gojo realmente foi pego de surpresa. No momento em que ele utilizou sua expansão de domínio, ele esperava um combate mais normal. Só que o que aconteceu foi que o Sukuna conseguiu atacar a barreira do Satoru Gojo, que é a barreira natural de sua expansão de domínio, pelo lado de fora, que é onde as barreiras normalmente são fracas. Aí pegou o Satoru Gojo completamente desprevenido, a sua barreira foi destruída e, com isso, a sua expansão foi desfeita. O Satoru Gojo acabou perdendo nesse duelo de uma expansão de domínio contra a outra de uma forma bem diferente, que nem mesmo o Satoru Gojo esperava. Porém, ele tinha algumas informações prévias sim, porque o Itadori sabia que a expansão de domínio do Sukuna era uma expansão sem barreira. Então, possivelmente, já que o Itadori passou ali perto do Satoru Gojo durante um mês, possivelmente o Satoru Gojo sabia que a expansão do Sukuna não possuía barreira. Mesmo assim, mesmo com essa informação, ele não tinha como adivinhar que mesmo utilizando um embate entre expansões, a sua barreira ia ser atacada pelo lado de fora. Ainda assim, a gente pode dizer que essa foi uma falha do Satoru Gojo, uma falha estratégica. Porque sabendo dessa informação e vendo a expansão de domínio do Sukuna, ele poderia simplesmente ter se teletransportado pra longe e esperado a expansão do Sukuna ter desfeito, acabado. Aí o Sukuna ia estar sem sua habilidade e o Satoru Gojo poderia até mesmo utilizar sua expansão de domínio contra o próprio Sukuna. Seria basicamente o inverso do que aconteceu. O Satoru Gojo com poderes e ainda com uma expansão e o Sukuna sem os seus poderes por um tempinho. Isso, estrategicamente, seria muito melhor pro Satoru Gojo. Mas ainda assim, eu entendo a decisão dele de ter atacado ali de frente à expansão. Faz parte da personalidade do Satoru Gojo e de frente se ele tem essa oportunidade. Satoru Gojo não é muito de fugir, não. E fora que ele também não tinha a informação de qual era o centro da expansão de domínio do Sukuna. Ele não sabia se o Sukuna era o próprio centro ou se era aquele totem. Então, mesmo ele tentando fugir, o Sukuna poderia tentar perseguir o Satoru Gojo. Então, realmente, não era muito seguro simplesmente o Satoru Gojo fugir, não, sem essa informação. Ainda assim, pode-se dizer que foi um erro estratégico do Satoru Gojo não ter se até transportado pra longe assim que o Sukuna começou a invocar sua expansão de domínio. O resultado desse erro, a gente já sabe. O Satoru Gojo teve que tancar uma expansão de domínio de ninguém menos do que o Sukuna, o rei das maldições. E é aí que começam principalmente os improvisos do Satoru Gojo. A primeira coisa que o Satoru Gojo já teve que fazer é utilizar sua técnica reversa. Ele não tinha muita saída, né? Ele sofreu um corte no pescoço. Se ele não fizesse isso, ele ia morrer. Então, foi causa e efeito aqui. O Sukuna atacou e o Satoru Gojo foi obrigado a utilizar a técnica reversa. Porém, a segunda coisa que o Satoru Gojo fez já foi uma tentativa dele estratégica de tentar fugir. O Satoru Gojo saiu correndo, o Sukuna percebeu e perseguiu o Satoru Gojo. Essa foi a primeira tentativa do Satoru Gojo de tentar se livrar da expansão de domínio do Sukuna. Essa já não deu certo, então a gente vai pro plano B. O plano B foi utilizar o domínio simples. Ali, o Satoru deve ter pensado que com esse tempinho do domínio simples, ele conseguiria se curar melhor e talvez um tempo suficiente para recuperar suas habilidades inatas. Não foi o que aconteceu. O domínio simples foi destruído completamente rapidamente e o plano B do Satoru Gojo de novo não deu certo. O Satoru Gojo está ficando sem saídas. Ele está tentando tudo o que pode. Por isso, ele tenta o plano C, que é recuperar a sua habilidade inata. O Satoru Gojo utiliza novamente o domínio simples e ao mesmo tempo ele começa a curar a sua habilidade inata. Possivelmente, nem mesmo o Satoru Gojo sabia que era capaz de fazer isso. Talvez ele tenha tentado essa coisa ali, naquele momento, pela primeira vez. O que não é demérito do Satoru Gojo. Ele é um gênio e ele improvisa bastante em suas lutas. Lá no arco de Shibuya, ele utilizou a expansão de domínio de 0.3 segundos. E provavelmente isso também pode ter sido um improviso, tendo ali em vista que a situação estava crítica. Então, em uma luta contra o Satoru Gojo e você colocá-lo contra as cordas, pode esperar que o cara vai tentar alguma coisa diferente. E isso faz parte da genialidade do Satoru Gojo. O problema aqui é que ele já estava no plano C. Então, possivelmente, ele não tinha mais muita opção se esse plano falhasse, não. A situação do Satoru Gojo estava realmente muito crítica. Ele estava sendo cortado consecutivamente o tempo inteiro. Ele estava com a energia positiva lá a todo vapor, revertendo os ataques que ele estava sofrendo. E ele estava na defensiva. Em algum momento, isso não ia dar mais certo e o Sukuna ia conseguir derrotar o Satoru Gojo se ele não tivesse tentado esse plano C. Agora, se esse plano falhasse e o Satoru Gojo não fosse capaz de fazer isso, possivelmente ele estaria sem saída. E talvez, até mesmo perderia essa luta já nesse momento. Sendo assim, a conclusão que eu chego aqui nesse vídeo é que, de fato, o Satoru Gojo teve que improvisar. Teve um pouquinho ali de sorte de ter pensado nisso naquele momento, talvez. Mas, com certeza, foi mais competência e genialidade do Satoru Gojo. Porque talvez nem mesmo o Sukuna esperasse que alguém fosse capaz de fazer isso. Satoru Gojo é realmente um gênio e também um gênio do improviso. E bom, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria comentar essa improvisação do Satoru Gojo porque eu achei genial. Acho que isso reflete também muito na confiança do Satoru Gojo. Ele vai de cara mesmo e tem a confiança de que ele vai dar um jeito de alguma forma. Isso daí do Satoru Gojo é muito legal e eu gosto muito dessa personalidade dele. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Está torcendo para quem, afinal? Satoru Gojo ou Sukuna até essa altura do campeonato? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!